Do e make. Make e do. Você fica pensando tipo, será que agora é do ou será que é make? Qual que é a diferença dessas duas palavras? Tem diferença? Fala galera, aqui é a Camille Villela e assim como eu tenho falado pra você, não adianta sair traduzindo palavra por palavra. Cada palavra tem o seu significado dentro de um contexto e é primordial que você entenda isso. Porque senão to e for seriam para, independentemente do contexto. E in, on, at, assim como eu falei semana passada, todos poderiam ser na, no, nas, nos, enfim. Então assim, é muito importante a gente entender que todas as palavras têm um contexto e é assim que a gente tem que estudar. Por contextos, por frases, por palavrinhas juntas, não adianta estudar uma coisa separada da outra. E se você tá com dúvida no uso de do e das como verbos auxiliares, não é este vídeo aqui, certo? É outro vídeo que também está linkado aqui embaixo, que você vai aprender como negar frases e fazer perguntas usando o do como verbo auxiliar. Então se você realmente quer aprender a diferença de do e make, você tem que assistir vídeo, você tem que escutar música, você tem que ler livro, você tem que entrar no mundo do inglês. Porque quanto mais você se expor à língua, mais você vai absorver, mais você vai aprender naturalmente. E ó, esse é um processo fenomenal que só depende de você. E é claro que pra te ajudar eu sempre dou essas dicas e tudo mais pra otimizar o seu tempo e fazer com que tudo seja mais rápido e mais fácil pra você entender. Então pra gente começar, é bom que você saiba que tem muita gente que coloca do e make em duas caixinhas. Do como processo e make como produto. Mas essas palavras são muito mais abrangentes do que isso. Porque se fosse assim, nós teríamos mais frases, mais exemplos fora, como exceções do que frases dentro da regra. Então não dá pra ser assim. Então pra gente pensar em do e make, eu gostaria que você pensasse em três dicas pra cada um deles. Vamos lá. O do, nós pensaremos nesses três tópicos. Repetição e obrigação. Substituição. And multiple actions. Multiple actions. Já make, nós teremos criar e produzir. Escolha, sequência, ação e reação. E sounds. Essas são as formas que eu acho que são mais fáceis pra você entender a diferença dos dois e também pra você lembrar quando necessário. Agora nós vamos desmembrar cada um desses tópicos em collocations. Collocations são frases ou palavras, né? Um conjunto de palavras que você usa junto do do e junto do make pra ficar mais fácil de entender e pra você lembrar, né? Você vai escutar aquela palavra, você sabe que aquela palavra vai ser com tal ou com fulaninha, vai ser mais fácil de você entender. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então bora começar com o do como repetição e obrigação. Aqui são atividades comuns que você realiza tanto em casa, quanto no trabalho, quanto na escola ou na faculdade. Por exemplo, do homework or do assignments. Do homework or do assignments são os trabalhos escolares, né? O dever de casa que você leva pra estudar e fazer as atividades em casa. E os assignments normalmente você tem na faculdade que os professores podem visitar ou você tem que entregar valendo ponto, enfim. Do homework, do assignments. Do research, do research. Fazer pesquisas. Do a course, do a course. Quando você faz um curso, you do a course. Not make, do a course. Do household chores. Do household chores. Que é fazer as coisas de casa, né? As tarefas domésticas. Que é limpar o chão, entendeu? Limpar a cozinha. Fazer todas essas coisas que você tem que fazer se você tem uma casa. Do exercise. Que é fazer exercícios, exercícios físicos. Do exercise. Do exercise. Do business. Do business. Que é negociar, trabalhar com. Do a job. Pros freelancers. Do a job. Do a job. Fazer um trabalho. Do a job. Perceba que aqui todas essas atividades que eu falei, sendo homework, sendo exercise, or a job, você tem um começo, meio e fim. Ok? Essas ações repetidas ou que sejam obrigações dentro do seu dia a dia, elas têm começo, meio e fim. Agora o do, como substituição, ele vai substituir outros verbos que já são óbvios, que já são claros de acordo com o contexto. Exemplos. Do the laundry. Do the laundry. Do the laundry significa lavar as roupas. Certo? Só que aqui, do the laundry, seria wash the laundry. Ok? Então você já substitui o wash pelo do. Do the dishes. Do the dishes. Que é lavar os pratos. Mas você também pode falar wash the dishes. Então, mais uma vez, o do substituindo o wash. Wash the laundry. Wash the dishes. Do the laundry. Do the dishes. Do a test. Do a test. Fazer uma prova. Que poderia ser take a test. Take a test. Do a test. Do my nails. Do my nails. Fazer minhas unhas. Decorar e pintar minhas unhas. Eu posso falar paint my nails. Paint my nails. Ou, por exemplo, do a report. Do a report. Que poderia ser write a report. Que é fazer um relatório, escrever um relatório. Ok? Então a gente já viu o do por repetição e obrigação. E também por substituição de outras ações. Já que ficam claras por conta do contexto. Agora nós vamos para do como multiple actions. Esse é o que eu mais gosto. Maravilhoso. Então assim, vamos pegar um exemplo em português para ficar bem claro que a gente está querendo trabalhar aqui. Quando eu falo, ah, eu limpei a casa. Maravilha, limpou a casa. Então o que você fez ao limpar a casa? Ah, eu passei pano no chão. Eu desempoeirei os móveis. Eu arrumei a cama. Eu lavei a cozinha. Eu fiz muitas coisas. E eu só falei, eu limpei a casa. Veja bem, eu estou colocando muitas ações, muitas coisas que eu fiz em uma frase simples. Em limpei a casa. Nossa, que simples. Parece tão simples. Mesma coisa com o inglês, só que a gente vai usar o do nesse caso. Ele vai resumir um monte de ação assim, ó, de uma vez. Exemplos que a gente já deu aqui, tanto quanto repetição e obrigação ou substituição de verbo. Que é do the laundry or do the dishes. Né? Se eu estou falando de do the laundry, eu estou falando que eu lavo a roupa, eu ponho a roupa pra secar, depois que ela secou eu dobro, depois que eu dobrei eu guardo. Então assim, muitas coisas. Do the dishes. Ah, eu lavei os pratos, depois eu passei água, depois eu botei pra secar e eu guardei. Então, né? Muita coisa também. Do my nails, assim como a gente já comentou, eu posso cortar minhas unhas, eu posso pintar minhas unhas, eu posso decorar minhas unhas, limpar minhas unhas. Do my nails. Tem muitas coisas que podem estar ali dentro do contexto. Or, do my hair. Do my hair. Eu posso pintar meu cabelo, eu posso cortar meu cabelo, eu posso pentear e escovar meu cabelo. Lavar meu cabelo. Ou, por exemplo, o do the homework, que você lê, escreve, pensa, estuda. Então pensa assim que o do, ele também pode estar junto com várias outras ações. Ok? Muito bem. Agora vamos para o make. O make, nós temos aqueles três tópicos, certo? Que é criar, produzir, a escolha, a consequência, a ação e a reação e sounds. Vamos começar pela primeira parte. Produzir. Criar. Aqui nós estamos falando em alterar a matéria-prima. Começar com, sei lá, uns cinco ingredientes e terminar com um só. Aqui sim seria aquele tema lá do produto, sabe? Seria mais ou menos aqui. Tem essa sensação de trazer a existência. Algo que não existia, você vai lá, constrói, faz do zero e cria. Profundo, né? Hashtag profundo. Então, exemplos. You can make a cake. Make a cake. Né? Fazer um bolo. Porque você tem a farinha, tem o leite, tem o ovo, tem o chocolate, tem o leite condensado que você vai colocar na cobertura, mas no final das contas, você junta tudo isso e faz o quê? Um cake. You make a cake. You can make a chair. Se você é um carpinteiro, você vai lá, pega as madeiras, tudo, os pregos, vai lá e faz uma cadeira. So you make a chair. Or an instrument. Você também pode fazer um instrumento, se você é um nutier. Então make an instrument. Ok? Agora vamos para make como uma ação e reação. Uma consequência de alguma coisa. Uma escolha, né? Uma escolha também. Exemplos. To make a decision. To make a decision. Fazer uma decisão. Tomar uma decisão. To make a plan. To make a plan. Que é quando você planeja. To make a plan. To make a mistake. Seria uma consequência. To make a mistake. Cometer um erro. To make a mistake. Ação e reação. To make a mistake. To make your mind. To make your mind. Quer se convencer. To make your mind. Mudar de ideia. To make a choice. To make a choice. Fazer uma escolha. To make money or to make profit. Né? Quer fazer dinheiro. To make money or to make profit. Quer ter lucro. Obter lucro. Aqui, nesses dois casos, a gente pode pensar que você fez uma sequência de ações. Muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas para ter dinheiro. Para ter lucro. Então, é uma reação, uma consequência. E to make friends or to make someone happy. To make friends or to make someone happy também depende de várias ações. Você não simplesmente vira amigo de uma pessoa, primeiro tipo, vi, olhei para você e já te considerei amigo. Não. Amizade é uma coisa que se constrói. É uma consequência de várias ações. Assim como o to make someone happy, que é fazer alguém feliz. Não é uma coisa simples. Você tem que fazer uma ação, você tem que tomar alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa para essa pessoa, para ela ficar feliz, daí você fazê-la feliz. É uma reação de algo que você fez. Agora, make como sounds or a sound. Que é isso mesmo. To make a sound. Você produz o som. Então, até cabe dentro do primeiro exemplo de produzir, criar algo. Mas como é muito específico, nós estamos falando de som, eu decidi colocar um terceiro tópico. Por exemplo, to make a speech, to make a speech, que é fazer um discurso, to make a speech, to make a speech. To make a comment, make a comment, que é fazer um comentário, to make a comment. To make a promise, to make a promise, que é fazer uma promessa. Você tem que falar essa promessa, então você promete algo. Então, to make a promise. Or, to make noise, que é algo que os vizinhos estão fazendo. To make noise, que é fazer barulho, to make noise. Então é isso, galera. Só pra gente resumir as ideias tudo aqui. O do, ele acaba sendo mais geral. E eu vejo o make como uma coisa mais séria, com mais compromisso também. Não que o do não tenha responsabilidade, mas o do é muito geral. O make é mais centrado, assim. Eu não sei explicar muito bem isso. É o que eu sinto. Então, se você ficar na dúvida se é do or make, mesmo com tudo isso que a gente falou, e mesmo que você estiver assim, usando e vendo, assistindo muito inglês, coloca na mesma frase. Pensa. Do a test or make a test. O que você está querendo dizer? You do a cake or you make a cake? You make a cake. E é muito importante que você crie o hábito da pesquisa, né? Porque, assim, tem muito conteúdo na internet que é muito legal, mas, às vezes, é muito bom a gente ter sites e dicionários que a gente confia pra gente saber, né, aonde que a gente vai buscar a informação se a gente precisar. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar aquele sino de notificações. Dessa forma, você sempre vai receber os vídeos que eu produzi de primeira mão. Sim, eu postei e você vai receber a notificação, então é maravilhoso. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. See you. Vou começar, tá? Como é que chama a parte da frente da casa? Varanda? Não. É que todo mundo reclama que tem que lavar... Quintal. Quintal. You can make a cake. Ai, que bom, muito bom. Hoje nós temos mais de dente. We don't want that. Fazer look, ter look. Look. Du, blá, blá, blá. Tá. Que bom. Que bom.